O que você espera da competição que começa daqui a uma semana? Primeiramente, bom dia, obrigado pela oportunidade. Acho que desde o começo a gente conversou, a minha situação, desde o começo eu quis ficar. Lógico que teve alguma sondagem, algumas coisas, mas o meu pensamento estava aqui no Caxias, tenho um contrato com o Caxias. E a direção conversou muito comigo, me deu todo o respaldo, me deu toda a confiança e pesou muito o lado familiar de eu ficar. Em questão da competição, a gente está se preparando assim bem, como é uma competição difícil, a gente sabe que a Série D é uma competição difícil. Todo ano o Caxias está ali brigando, o Caxias está ali batendo na trave, eu acho que esse ano a concentração muda, acho que o desempenho muda, agora com o professor Luan, com os trabalhos diferentes, a gente já vem evoluindo muito. E a gente está preparado, cara, que vai ser uma competição muito difícil e preparado para essa Série D, se Deus quiser, esse ano vai dar tudo certo. E qual o tamanho dessa evolução após a chegada do técnico Luan Carlos nos treinamentos visando a Série D? A evolução, taticamente, eu acho que a gente evolui muito o modo que ele impõe para a gente, né? De marcar a pressão, em questão de posicionamento, aí você corre um pouco menos, então você tem mais fôlego, você tem mais perna para jogar. Então isso aí cansa menos. E a gente veio evoluir isso, não só isso, mas a parte física também, com o Setolim, que está vindo muito forte, hoje a gente tem mais perna, tem mais força. Não que no Campeonato Gaúcho a gente não tinha, mas hoje a gente está sobressaindo um pouco nessa parte física. Mas na parte tática a gente evolui dia após dia, está gostoso de trabalhar. Você falou há pouco sobre a questão que teve conversa com a direção, exatamente como é que foi esse tom dessa conversa, e se também teve em separado com o próprio técnico Luan Carlos, e se foi algum ponto importante para essa sequência de trabalho tua aqui no Caxias também. Foi como eu falei, desde o começo, eu tenho um contrato com o Caxias até o final da Série D, não mudou nada, continuo meu contrato até o final da Série D, e a direção me deu todo o respaldo em questão de confiança, entendeu? Foi como eu falei, pesou muito também a questão de comprar a ideia de querer jogar a Série D e subir o Caxias. É diferente você às vezes ir para uma proposta que eu tive do Nordeste, e sair daqui para ir lá para o Nordeste, se eu já estou adaptado aqui, entendeu? Se eu estou adaptado aqui, a minha esposa, a minha família está tudo adaptado aqui. E comprar a ideia também dessa situação com o Caxias, entendeu? O clube me deu, abriu as portas para mim, e eu quero contribuir com bons trabalhos, com bons gols, com trabalho, como eu falei, e se Deus quiser, o acesso que é o tão sonhado, né? No grupo do Caxias tem várias equipes, Santa Catarina, Paraná, até mesmo aqui do Rio Grande do Sul. O que o grupo já conseguiu estudar, já conseguiu analisar dos adversários que o Caxias vai ter a partir do próximo final de semana? É como vocês mesmos sabem, aqui no Sul, aqui a gente tem, com o Frontenho, São Luís, Aimoré, tem outros times, então a gente já conhece os estilos dos treinadores, do jeito que jogam aqui no Sul, né? Então a gente está próximo aqui, mas creio que a comissão, o pessoal do análise de desempenho, o pessoal que vai passar para nós a forma de jogar, o jeito que o pessoal vem, e não tem mistério, eu acho que hoje em dia o futebol está muito atualizado, né? Hoje em dia no Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, eu acho que a forma de jogar, o que vai compensar a gente é como a gente vai se comportar dentro do jogo, do primeiro jogo, a reação, como é que vai ser. Mas a gente está muito bem preparado, o trabalho está muito bem evoluído, eu acho que vai ser uma grande estreia para a gente. E a importância do jogo treino amanhã contra a equipe do Gramadense para essa preparação para a Série D? Cara, jogo treino é assim, na minha opinião, eu acho que é bom, questão para o grupo, para todo mundo se sentir bem, a parte física também, melhorar em questão de ritmo de jogo, tudo. Mas, assim, lógico que importa o resultado, não tem que ganhar, a obrigação é ganhar, tipo assim, ninguém gosta de perder. Mas amanhã é mais para a gente manter o ritmo mesmo, trabalhar a bola, colocar em tática toda a forma que o treinador passou para a gente, né? Em questão de evolução. E eu acho que é isso, cara, vai ser um treino como se fosse qualquer outro. No modelo de jogo do Luan Carlos, o que especificamente ele tem conversado e pedido para ti nos treinos? Cara, não só para mim, mas acho que para todos os atletas, né? A questão que eu falo é o jeito de marcar a pressão, do posicionamento, de reação após perda da bola, entendeu? Eu acho que isso aí é importante do que ele passou para a gente. Então, como eu falei, a evolução está vindo grande, a evolução na parte tática, parte física. E o que o Luan pede para a gente ali, a gente hoje em dia do meio de campo, beirada, zagueiro, goleiro, é a questão de jogar com a bola, entendeu? Quanto mais você fica com a bola, você cansa menos. Então essa vai ser a nossa opção de jogo. Você já conhecia o Luan Carlos de outros trabalhos, ou de acompanhar outros times, e como tem sido esses primeiros contatos com ele? Sim, o futebol é muito pequeno, né? Todo mundo conhece todo mundo, é um trabalho que a gente já sabe como é que é, a gente já sabe a forma que joga, o campeonato que ele fez anterior, agora foi um campeonato muito bom, vem de uma sequência muito boa. Então é o que eu falei, é a forma que atualmente o Brasil vem jogando, se você for ver todos os times, alguns outros que têm características diferentes. Mas é um trabalho que está em evolução, é um trabalho que tem mais a evoluir. E, cara, só resumindo, tirando um pouco o foco, como a gente cresceu muito em questão de gestão também, feliz, a gente vem para treinar, a gente vem trabalhar, o momento que é a direção passando todo o respaldo com o Felipe, o PC, o presidente, entendeu? Todo mundo, o João, o pessoal, o ambiente nosso é muito bom hoje. É uma coisa que a gente evoluiu muito psicologicamente também. Sr. Dereck, como é que tu viu essas mudanças, então, no departamento de futebol do Caxias, a saída agora do gerente, também a chegada do novo executivo de futebol, e também dos reforços que estão chegando para a Série D? Cara, como eu falei, a situação do Sr. Hernando, eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, o problema pessoal dele, enfim, é um cara que sempre vai estar perto, é um cara que sempre ajudou a gente em questão de um apoio, de questão extra-campo que precisava administrar a mente. E, cara, que dê tudo certo para ele a sequência da carreira dele. E sobre os reforços, são reforços muito bons, né? São atletas que estão de alto nível, jogador de Série B, jogador que jogou outros estaduais fortes no Brasil. Eu creio que esses reforços vão vir para ajudar muito e vão para unir nosso elenco. Caxias, inicialmente, se reapresentou e acabou esperando, né? Duas semanas até o Luan. E teve também a mudança na tabela. Ganhou uma semana a mais e vai estrear em casa. Quanto que pesa essa semana a mais que vai ter de treinamento com o próprio Luan e a estreia em casa frente ao torcedor? Cara, eu acho que estrear em casa é um bom passo. Eu creio, eu pensando assim, eu acho que é um bom passo. A estreia em casa é... Lógico que são o Juventus, né? Que é o primeiro jogo, é um adversário muito difícil, é um time que é muito bem qualificado. Mas eu acho que a estreia em casa é importante da confiança que a gente tem. Da confiança de ir após treino. Porque assim, a gente vai criando confiança treino e após treino. Então, acho que em casa a gente vai estar mais tranquilo para jogar entre aspas, entendeu? Vai ser um jogo difícil. Mas depois, com essa... A gente joga em casa depois, mas tem mais três jogos, né? Tem um jogo na quarta, se eu não me engano, e um jogo no sábado. Então vai ter uma sequência... A gente vai ter que se preparar 100%.